Saída, né, Renato? Nunca, ué. Ô, Renatão, eu já recebi no WhatsApp todo tipo de golpe. Você sabe que você não pode clicar em um link, que eles vão hackear seu Instagram, eles vão hackear seu WhatsApp, você não pode clicar em nada, né, Renato? Até o Instagram da Majolaira, eu posso falar aqui, porque ela autorizou, até pra que pra pessoal denunciar, foi hackeado. Foi, e aliás, eu vou te avisar, dois golpes que estão acontecendo. E você que me avisou. São dois golpes que estão acontecendo no Instagram. O primeiro, ah, eu tô mudando, vou vender as coisas da minha casa. Aí você, ah, é mesmo, eu quero comprar esse fogão. O cara manda o pix aí que eu te vendo no fogão. Tudo mentira, tá hackeado, tem outras pessoas passando por isso. O outro golpe, Renato, e é incrível como é que o povo pode cair nisso, o cara põe lá, olha aqui a minha amiga, me deu seis mil, ganhou quinze mil. Outra, aí ele cria as conversas e posta. Aí as pessoas, eu também quero. Ô, gente. Ô, zoião, né? Vamos ficar esperto. Agora, tem um outro golpe, Renato, que é aquele do dia a dia, que é o cara que bate na sua casa, né, usando uma roupa da prefeitura às vezes, usando o jeito do senso. Tiago, o que tem de um 7U não tá no gibife. Mas você tem um novo golpe pra mostrar pra todo mundo. Renato, que golpe é esse, meu irmão? Tiago, eu fiquei assim, ó, de queixo caído. Os camaradas fingem que são da Vivo, né? Uniforme e tal. Da empresa de celular. Da empresa de celular. Ligam na empresa, as pequenas empresas, que tem já um pacote com a Vivo, que nesse pacote tem aquele notebook, né? Fica um notebook lá que é da Vivo, mas a empresa usa. Tipo aluga o notebook. Hã? Aluga o computador. Isso, exatamente. A companhia cede lá pra empresa, porque paga o pacote ali, né? Aí você fala, ó, vocês foram vítimas de um golpe, nós vamos andar vivo, nós vamos pegar esse notebook aí, porque na verdade esse notebook aí, vocês têm que pagar o aluguel. Vocês querem pagar o aluguel? Porque no pacote foi acordado que o notebook ia ficar lá, sem custo, né? Aí os caras vão lá e tal, com aquela lábia, mostram um bocado de documento, todas as informações, tudo certinho, crachazinho, uniformezinho, e levam o notebook, filho. Aí depois, você fica esperando o novo, não chega. Aí você liga pra Vivo, vai, não tem nada disso, não. Os caras, ó, psss, levam o notebook. Você que é idoso. Eles estão fazendo isso com muitas empresas, muitas empresas mesmo. só que foram fazer isso em Lagoa Santa, com o dono da empresa. É um policial reformado, da Rotam. Já desconfiou? Já desconfiou. A secretária dele também já desconfiou. E a casa caiu, Tiago. Vamos conferir, atenção, atenção você. É o sargento Davis. Você que tem aí a sua empresa. Você em casa também, né? Os caras fazem de tudo. Presta atenção nessa matéria. Galera, fazendo esse vídeo aqui pra alertar vocês aí, e a Vivo não manda recolher notebook. Quem tem notebook, a empresa que tem notebook, que a Vivo cede pra gente notebook, aquele plano empresa, fica atento aí que tá aqui num golpe em Belo Horizonte, na região metropolitana. O pessoal tá vindo de São Paulo pra aplicar esse golpe. Tentaram aplicar aqui na minha empresa, né? Mas aí, só pelo início da conversa, nós já identificamos que seria golpe. Tá aqui um pilantro e será na tareia. Passa pro funcionário da Vivo. A gente fica com o uniforme da Vivo. A ordem de serviço da Vivo, tá? Tudo certinho. E veio, se apresentou, deixei ele fazer o procedimento todo, depois dei voz de prisão pra ele, prendemos ele. É, Tiago, a casa caiu, viu? A casa caiu. Parabéns ao sargento Davidson e também o sargento Moreno, o sargento Marcelino e o cabo Ademir da 8ª Companhia Independente Lagoa Santa que deram, deram cana nesse pila. Esse estelionatário, mas você viu o uniforme da Vivo dele? Você viu? E o carro cheio de computador, Renato? Olha lá o tanto de computador que ele já tinha recolhido, Renato. É, bicho, olha o tanto de notebook aí, rapaz. E o cara deu uma limpa pra um monte de gente. Gente, é importante... pagam por um pacote. É importante ressaltar que a empresa, né? A Vivo, não tem nada com isso. É, não tem nada com isso. Isso é um golpista, um estelionatário e ele fez, Renato, esse sargento através da empresa dele, algo que ele tem que fazer sempre, desconfiar. E você liga, fala, ah, é, você é dos Correios, eu preciso entrar na sua casa fazer a entrega. Ah, peraí, vou ligar o Correios aqui. Ah, oi, aqui é do banco, você pode me informar? Ah, não, eu vou ligar no banco. Você é do banco? É, então vou te ligar, espera aí. Não, 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 eu vou ligar no banco. Se você é do banco, eu ligo no banco. Se você é da Vivo, eu vou ligar na Vivo. Se você é da Tim, eu vou ligar na Tim. Gente, tem que tomar cuidado, infelizmente. Renato, tem ele todo uniformizado. Você viu, todo uniformizado. Quem é que vai desconfiar, Renato? Olha lá. E aí, chegou pro sargento um maior lero, Tiago. Falou, não, que bom que o senhor tá aqui, que a gente vai resolver esse mal entendido, não sei o quê. Viemos aqui buscar esse notebook, né, em nome da queria agradecer aí toda a atenção. Quem é o estelionatário, filho? A lábia do cara é forte. É um 7-1, põe de novo a imagem, olha o uniforme dele lá, o tanto do laptop. O que é isso, Renato? Isso aí é tudo laptop de vítimas, né? São vítimas desses golpistas. E o computador caro, hein, Renato? O computador caro. Agora, infelizmente, a lei no Brasil pro estelionato é uma piada, né, Tiago?